Fala Nação Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Torcedor Santista, a notícia é a seguinte, o Santos, isto mesmo, o Santos negocia com atacante de Gâmbia, que joga atualmente no Catar, é isto mesmo, ficou curioso? Mas antes vou pedir para você deixar seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe a nossa transmissão com seus amigos e amigas Santistas. Então bora aqui para essa informação do nosso peixão. Nação Santista, Santos negocia com atacante de Gâmbia, que joga atualmente no Catar, Yusufa Nijê, de 30 anos, tem 7 jogos pela seleção de seu país. O Santos negocia a contratação de Yusufa Nijê, de 30 anos. O jogador de Gâmbia está atualmente jogando no Almarquia Sport Club do Catar, com contrato até junho do ano que vem, mas pode reforçar o Santos nessa janela de transferência. Os moldes, torcedor Santista, da proposta ainda não foram revelados. O Nijê tem passagens pela seleção gambiana, com 7 jogos disputados. Ele tem passagem também pelo futebol português, tendo jogado no Boa Vista da temporada 2017-2018 até 2022-2023. O Santos buscou informações sobre o jogador antes de abrir a negociação com o clube do Catar. O centroavante, que também pode jogar pela ponta, foi analisado por Fábio Carilli e sua comissão técnica, que buscou informações tanto em Portugal quanto no Catar. Os números de Nijê agradaram a comissão técnica Santista. Na temporada passada pelo Almarquia, lá do time do Catar, que Nijê faz parte, ele disputou 26 partidas e marcou 10 gols. Ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo na ponta. Além descentralizado também. Pelo Boa Vista, foram 109 partidas, com 36 gols marcados no torcedor Santista. Então fica aí a informação, torcedor Santista. O Santos negocia com o atacante de Gâmbia, Nijê, de 30 anos. O que vocês acham, torcedor Santista? Querendo não, aposta, né? O que vocês pensam? Seria uma boa para o Santos ou não? Quero saber o comentário de vocês. Eu, particularmente, não conheço o Nijê, tá bom? Estou sabendo agora por informações recém apuradas, tá bom, torcedor Santista? Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês pensam? É melhor mesmo o Santos começar a procurar esses jogadores em outros mercados também? Além do sul-americano, que é o mercado africano. Enfim, torcedor Santista, quero saber a sua opinião antes da gente encerrar este vídeo aqui, tá? E eu vou pedir também para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas Santistas. Então fique aqui, tá? Com esta informação, porque vocês sabem que o Santos é meu amor. Ontem e hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos vocês com Deus. Fui. Tchau, tchau, pessoal. Wow.